Espectador de aleatório Na humildade E vou dropar uma arma pra você Ó, na humildade Mãos para cima, mãos para o alto Tá bom? Tem até um dinheiro aqui, ó Caixas eletrônicos Tenho 3 mil de dinheiro, na humildade, ó Não, 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 vou te atirar não, vou te atirar não Tá suado, tá suado Tá me escutando? Deita aí no chão se estiver escutando Ah, tá escutando, porra Tá funcionando isso aqui Aqui, ó, dropar um dinheirinho na humildade aqui, ó Aqui, ó, amizade, olha Menino Ney, menino Ney do Brasil Não, eu vou te pegar Não, que isso Tão querendo pegar o menino Ney, rapaz Tão querendo legionar o menino Ney, sacanagem Ó, ó, nós vamos fazer amizade Eu tô aqui em cima É você que tá aí? Eu tô aqui em cima, sobe aqui Pera aí que eu tenho um outro aliado aqui Que porra é essa? Esse chat de voz é muito bom Qual é o seu nome, moleque? Beleza? Quantos outros você tem? É o menino Ney que tá subindo Cuidado, cuidado Cuidado, artilheiro do Brasil Cadê? Aqui, ó, menino Ney, menino Ney Na humildade, ó Que isso, velho? Não gosta de futebol Morri pro Drauzio Vral nelas Nem, meninos Nem, meninos Espectador de aleatórios no modo solo Vamos acompanhar os nossos exóticos animaizinhos Jogando no solito O que será que a gente vai ver aqui? Já estamos na tela do Express Pegou um drone bomba Tem o bug do drone bomba Vai ficar agarrado, hein? Vai ficar barrado esse Express Tá olhando aqui em volta Comprar vários tipos de debossagem Não pega o colete que tá no chão, hein? Olha que só que exótico Não passou as placas Tem dificuldade em passar o colete Marcou os suprimentos Ele não passa a placa, velho Ou será que tá bugado a interface? Eu acho que tá bugado a interface Entrou no caveirão Express entrou no caveirão Em direção ao último copo E vai pegar ainda mais dinheiro Não sei nem por que ele tá fazendo esses contratos Já tá com quase 20 mil de dinheiro Dá pra comprar você e sua família Ele não tá virando na mão esquerda? Tem como virar isso nesse jogo? Colocar a arma como se fosse no CS Na mão esquerda Tá vendo? Ele tá segurando na mão esquerda Ah, é a câmera principal do player De visão do player Ah, é porque eu já tinha colocado padrão Eu tinha colocado padrão Pra ir na câmera do player Por acaso mudou isso Obrigado, obrigado Chegou o vagabundo! Trocou com o Express Deu uma travadinha aqui leve no joelho Uma leve travadinha no joelho O Express consegue E ele passa três placas de colete Não tá mostrando na interface Porque ele tá bugado Que isso? Tá falando que o Ozan é bugado? Não, não, não De forma alguma Jogo novo, jogo novo Tem a mochilinha aqui com loot Para o nosso Express Que tem já quatro abates Ah, seria, senhoras e senhores Express o vencedor desta queda? Ha, ha, ha Ziquei Agora o Express vai pra loja, hein? Momentos de tensão Porque loja É um momento tenso É um momento de vagabundinho Tá vigiando a loja Tem muito dinheiro 26 mil o Express Se morrer vai ser triste Tem passos perto Escutaram passos Tá no GoPro de novo Toda vez que ele entra no veículo Ah, deve ser isso Comprou Aí sim, hein? Aí pegou uma véu E o impacto frontal Que é uma Ah, que 5 meia Já tomou o Expressinho Ali na escada Era o Benja 23, 48 Foi surpreendido Trocou com o Express Ele que estava Checando a sua arma De impacto frontal Está usando Concursiva E sentec Já tem o seu quinto abate Ele vai virando a cabecinha Né? Deu aquela saculejada assim Só pra dizer Ele falou assim Nossa, tô bem os tiros Tô bem, tô bem, tô bem Ele que tem a dourada, hein? Ele tem a dourada Na táxi 5 meia Ele conhece Piscou no radar vagabundo Piscou no radar vagabundo Piscou no radar No veículo E piscou atrás dele O drone bomba Vem entrando Já tá buzinando Pertinho Da venda Achou o vagabundo Explodiu No bizinho da R É super É sensacional O sexto abate Ah, jovens Quantos de nós Jogamos solo E não conseguimos aí Os gloriosos Seis abates Que o Express Tá conseguindo Toda vez que ele entra Na visão de um veículo Ou de um drone Ele muda pra essa câmera aqui Bugado o jogo? Não, não, não Longe de mim Tá bugado o jogo Um jogo novo Tem que se movimentar Com cautela O Express Afinal de contas Jogo solo Não dá pra pessoa Te comprar de volta Companheiro, né? Vem aqui pegar o loot Tem o carrinho Mete bala no carrinho Express Mete bala no carrinho Dica Se você abrir o mapa E pingar no mapa O carrinho Ele mostra ali, né? Ele te dá Um, quase que um raio-x Vai na venda de novo Tem muito dinheiro Prolioso Express Provavelmente Que é outro vante Dá pra fazer Tem o chapéu também O kill streak, né? A melhoria de campo Do chapéu Marco Lodalt Tá na latência 999 MS Alô Activision O jeep tá voando, alô Alô, jogo novo, jogo novo Que isso, velho Olha só o drift Maravilhoso Caramba, velho O que tá acontecendo, meu Vai pegar ali o loadout, tem vagabundo Na frente dele Mira no colete, mira no motorista Dali, 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 mira no motorista Tem um tanque ali É um caveirão, o motorista saiu de longe Saiu de longe, não Saiu de dentro Joga a concursiva Pegou o seu loadout O Alashman 556, a K-74U Essa Alashman, eu acho que era Que tá no chão ali, hein Não é a dourada dele, eu acho que ele deixou o ataque 56 pra trás É isso, vai trocar aqui Dica do ogro Se caiu o loadout e outra pessoa pegou O loadout some do mapa Mas você ainda pode ir lá pegar o seu, tá Disparos por aqui Alvejando o nosso querido Express E ele vai dando linha na pipa Não quer trocar Não pode, não quer trocar Não precisa trocar Vai descer aqui, passar os coletes E ficar safe, no safe, no safe, no safe Outra coisa, você pode passar o colete Dentro do carro se você quiser Só mudar aí para uma perspectiva de passageiro E aí você passa o boleto Cara, toda vez que ele sai do veículo Eu tenho que apertar tab, ó Tab não, é shift Vem vagabundo, correu Correu o Express Bastante medo, preocupação Vagabundo na casinha Provavelmente tinha alguém ali Vem um bombardeio Olha o vagabundo ali em cima, Express Ele viu Ele viu o vagabundinho em cima da pedra Entrou pela janela Com a carga em 74 Um, era o mussarela Acabou eliminado Mais um abate São oito no total Express brilhando, hein Duas armas douradas Demonstram que ele teve Uma grande quantidade de grind no multiplayer Vem o caveirão Passou Não entrou em combate O Express não abriu fogo Estava na alça de mira ali Tentou não ser espotado, né Não quis abrir aquele spray gostosinho Com a sua táxi com meia Viu o vagabundo na janela Tô licitando o ataque aéreo Vai passar nos coletes agora O vagabundinho provavelmente pulando a janela E vindo em direção a ele, hein É o que o jogador experiente de Warzone faz Tá no meio aqui das cerejinhas Do pé de café Cereja é foda, hein É o pé de café Não é o mini pé de café Você que gosta de café como eu Você sabe identificar O ataque de morteiro Minando completamente aquela casa Que fica de pé É a casa dos três porquinhos, né Não cai por nada Opa, tomou pelas costas Express Movimentação Joga a Sentex Sai pela esquerda Volta pela direita Precisa passar os coletes Vai pegar o veículo e vai sair fora Não Joga a conclusiva Tá no café Era o Liu 12 Surpreendido o Liu 12 E um vagabundinho que pegou ali O jipe E saiu fora Na verdade pegou o camburão O caveirão Camburão? Camburão é o que? É de levar preso Também serve Castove 74U Caixas de colete Já são nove abates E tem um vagabundinho por perto A gente sai Sabe Seria a Express O vencedor Velho Mas seria a primeira vez Que eu caio no solo Na tela de um jogador E ele vence a partida Sem morrer Seria incrível O Express já tá perto Aqui da quarta safe E tá matando todo mundo Caveirão chegando Dá spray pra cima dele Não conecta no motorista, hein A gente sabe que é delicada A situação do motorista Nesse jogo Porque os veículos são varados Igual papelão molhado Olha o sprayzinho pra cima Do vagabundo Foi quase Duas balas do motorista Duas balas do motorista Conseguiu o Express Levou o Sojan pra vala Mais um abate São dez do total Cara, tá brilhando, hein Marcou uma estação de venda Tem vinte e um mil reais Mais vinte e um mil reais Que valem Mais do que dinheiro É em barras de ouro É mais você E tá dirigindo um camburão Você que foi em Express Trocando bala Ferozmente Muito bem É, mas você troca muito bem Mas dirige muito mal Marca ali no query Esse mapa me emociona MW2 2009 Saudades Esse mapa vem em breve Pro multiplayer Já sinto o cheirinho De multiplayer Vem o Express Passando na beirada do gás Vem contornando a venda Quer saber se tem Vagabundinho por perto Marca Tem que tirar da câmera Do capacete toda hora Porque o jogo é bugado Sobe Na caixa d'água Tem gente por aqui Não tem Inspeciona Lado direito Lado esquerdo Observa Tem que ter bastante cuidado Porque o modo solo É um modo impiedoso Vendinha ali por baixo É o objetivo do nosso herói Olha o cuidado Do jogador experiente Viu uma mina por ali É uma Claymore Viu mina Tem jogador Que colocou a mina Tem barulho Tem detalhes Tem que marcar a loja Antes de descer São momentos decisivos É um Battle Royale Muito mais tático É um Battle Royale Muito mais estudado Se fosse Warzone antigo Você rodava um Vant Você passava um radarzinho E tava tudo bem Não consegue estourar a Claymore Jogo novo Jogo novo Jogo recém lançado Jogo beta Jogo em lançamento Observa Não vê ninguém Será que tá seguindo Olha só A cautela do jogador Agora sim Nós estamos No query de Al Safra O que ele comprou? Não comprou nada Por enquanto Foi na loja Não comprou nada? E aí? Tá escutando barulho? O que tá acontecendo? P-Express Foi na loja Vigiotem 21 mil Não comprou nada Talvez ele quisesse ver Se tem Vant Não tinha Vant Ele poderia ter feito Amagonagem Aqui é a esteira De separar detritos No query Query Para quem não sabe É uma pedreira É um lugar de mineração Meu pau na sua mão Olha o vagabundo Na sua esquerda Espreizinho Conectando a maioria Das balas O polaco sniper Do facebook Ponto O polaco sniper Consegui um belo tracking Opa Já tomando aquela chicotada Ele fica mais tranquilo Porque sniper Nesse jogo Está uma porcaria Está uma bela porcaria Cadê o farol brilhando? Cadê o farol piscando? Vai espotar esse sniper O sniper vai perder a pior Tá ali no morrinho Já vi Está no morrinho Na sua esquerda Está na sua esquerda O vagabundo Já consegui ver Andando no aberto Express contra 7 É o nosso campeãozinho Na sua tela É o brasileiro brilhando 11 abates Tem dois Expectando o Express Ele é cauteloso Ele é bom Já escutou a granada de fumaça Aqui na esquerda É um Zé Moitinha Se esconde Ah Express Tem noção de jogo Bom jogador O Express Vai progredindo Com cuidado Olhando todas as casinhas Curtou barulho Tomou costinha Do Kavik Cavex Surpreendendo o Express Ele com uma arma Do chão Sem loadout Sem nada Sem colete Já troca E eliminado de novo Um jogador qualquer Não era um predador Como o nosso querido Express E o noobzinho BR Que tinha sido Inclusive eliminado Pelo Express Mais cedo Mas voltou do Golag Está na safe final Luteia Tem um kit de reanimação Meu pau na sua mão Tem placa de blindagem Tem máscara de gás Ataque Surpreendido Noobzinho Puxou sua secundária É uma X13 X13 em forma De submetralhadora Usa suas granadas Anti-banker Toma da sua própria granada Toma também do gás Vem passando a sua máscara Vai usar o gás Para passar blindagem Vem gastando a sua máscara E mais uma vez A animação da máscara Fazendo Uma vítima E o Alpha Tino Ele é Tino Tino quer dizer Latino Tino é latino-americano Tino é Tino a gente chama de mexicano É mexicano Acho que é mexicano Tino O nosso mexicano É um contra dois Três abates Ele tem uma véu Ih Viu na frente dele Esprezinho Não conecta Errou a maioria Nossa Errou a maioria dos tiros Passou varado ali as balas Não conectou Um x1 Surpreendido O Tom Holland O Tom Holland É o vencedor Não vem afobado assim Não vem tranquilo Tom Holland Vitória 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 O Homem-Aranha Surpreendendo O nosso Tino Na safe final Espero que vocês tenham gostado Não se inscreva De se esquecer Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Valeu Galera Eu queria pedir um favorzaço Pra vocês Pro YouTube Voltar a indicar O nosso canal Voltar a Engajar legal O nosso canal Quando esses vídeos saírem E a live também Se você puder Passar pra um amigo Ou naquele grupo De WhatsApp Do Warzone Que eu sei que vocês têm Tá Nossa ajuda demais Entendeu Saiu o espectador Você fala assim Estava vendo ao vivo Olha só esse espectador Foi bacana No final do jogo Etc e tal Ajuda demais 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 Legenda por Sônia Ruberti